Os que ficaram também, meus filhos, as preces em benefício a todos aqueles que interromperam a estrada da escola humana, será medicamento divino, consolando e acolhendo os que carecem de nosso perfeito entendimento. Não há filho do Criador que estará desamparado e desassistido, tendo em vista que a lei de amor é a bênção infinita envolvendo todos no plano universal. Contudo, não ouvidemos também de acenar com a prece em benefício dos familiares desses corações e que continuam na labuta da experiência humana. Quando identificares alguém que traga a dor da ausência de um familiar, neste cenário que refletimos, procure agir como almejarias que outrem agisse contigo em situação idêntica. Uma palavra, uma visita, um livro que presentei, são luzes que alumiam onde jaz a sombra. Depois de todas estas ações, lembra da parábola do Samaritano, em que o dedicado samaritano não só arrimou o caído na estrada no momento emergente, como indicou ao hoteleiro que continuasse o auxiliando e no seu retorno o samaritano não só pagaria os gastos excedentes, mas procuraria ainda assim assistir aquele viajante agredido na estrada por um doente ladrão, Simeão. Marcinha, Márcia, Palma, Pergel, Francisco. Meu querido companheiro, e esposo Wagner, meu negão, com alegria, busco trazer-lhes algumas palavras reafirmando ao seu coração que a morte não é o fim, simples mudança de plano onde a vida continua. Bons amigos espirituais têm auxiliado a vida até o ambiente de paz que nos têm recebido, mas só hoje consegui firmeza em mim mesma para ensaiar alguns apontamentos e principalmente desejo-lhe acalmar o coração ansioso por notícias. Saiba que a demora não foi por questões de minha saúde espiritual, mas, acima de tudo, por buscar segurança em meu coração. A vida até nos parece uma caixinha de surpresa porque, em algum instante, o corpo pode apresentar alguma debilidade. Foi o que ocorreu comigo, trazendo-nos preocupações. Adianto que já estive com a minha querida Tia Maria, que recentemente veio juntar-se até nós. Ela é uma querida e tenho acompanhado a adaptação de Tia Maria, a adaptação que será um caminho para todos nós. Agradeço a sua persistência em me buscar e saber de sua persistência só me deixou orgulhosa e segura. Tenho estado com mais frequência em casa e é uma experiência que vamos nos acomodando aos poucos. Não pense que o ir e vir no olhar de agora por aqui é tarefa assim tão fácil. Temos que nos acostumar com as novas relações que é dos dois planos. Mas, graças a Deus, eu estou bem, graças a Deus, vogando a vida ao universo, a Deus que proteja o nosso Felipe e nosso Renan. Mãe, é assim, nem do lado de casa ou sério. É por isso que a morte é só mudança de plano, mas estamos reunidos pelos pensamentos e orações. A mesma ausência que você sente, eu também cultivo esta ausência, como se perdêssemos os equilíbrios das pernas. Somos tão pequenos perante a vida que vou estudar e aprender e compreender com os maiores daqui o porquê do câncer que atingiu o pâncreas. quando tínhamos tantos projetos juntos. Estou tentando trabalhar aquela ansiedade para não atrapalhar o meu aprendizado. Só quero e desejo se bem, só quero e desejo seu bem, sua felicidade. Mas, apesar de usar o termo meu negão, eu sei que você precisa ser feliz e conte com toda a minha compreensão. Fique certo de que não irei me incomodar porque se a vida nos levou a esta separação passageira, é que temos que entender os desdobramentos dos dois lados. Seguirei abençoando o Felipe e o Renan e assim deixar cada um com suas experiências necessárias. Não se preocupem mais comigo porque recebi aqui a sequência de tratamentos com os médicos espirituais. Escolhi este mês se assim posso me expressar. Escolhi, claro, com a permissão dos maiores daqui que nos orientam, ser este mês para de alguma forma lhe trazer um presente para este outubro de seu aniversário e deu certo o que planejei com a autorização dos mentores espirituais. Quero tudo de bom para você com muita saúde e luz em seus caminhos. Receba o meu grande abraço mas aquele beijo carinhoso curta muito seu nível eu estarei lhe abraçando com o mesmo carinho que sempre. quando eu menciono os animais os cães é para você identificar minha presença pois sabemos de meu pavor e que quem não compreendia ficava surpreso por minhas reações. Queria continuar mas o tempo é controlado pelos coordenadores da reunião. você cita-se fortemente abraçado nestas páginas em minha singela lembrança lhe trago um pequeno bolo espiritual sempre com carinho e admiração Marcinha Márcia Palma Pergel Francisco Aplausos 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 Minha filha Ana Cristina estamos aqui e abraçando com a saudade que nos parece uma brasa íntima que nos visita a cada dia para mim são tantas surpresas que a vida por agora me faz olhar tudo que compreendia a uma grande revisão você sabe minha fé meus conceitos e hoje me vejo na realidade de poder lhe fornecer notícias por um mecanismo muito complexo e só consigo trazer esta mensagem pelo apoio espiritual que recebo o papai Antônio veio também até nós assim tudo fica claro para mim e ficou claro para mim filha tudo vocês fizeram por mim tudo ao seu lado foi alegria e força carinho e afeto em família só guardo doces lembranças de nosso convívio em família recordações que nos levam a lágrimas e nos faz sentir vivos o pulmão foi até onde foi possível e que aprendo bem aqui é que por algum motivo chegamos aqui e o que me aconteceu lhe adianto filha que estava na programação do que eu deveria passar não perca suas energias deverem sua imagem da mamãe eu bem mas de um momento a transformação como a pensar em seu coração que algo mais poderia ser feito para eu vencer a crise que me veio sua mãe chega aqui para me dizer que tudo como aconteceu deveria ser como foi não pense mais em desistência em entregar o seu coração e jogar a toalha no chão você tem muita coisa com nossa família a cumprir a nossa Ana Carolina e nossa Tereza Cristina esperam ver a mãe forte e com muita coragem de viver como filha estarão preocupadas com suas condições emocionais espero que as palavras lhe tragam que lhe trago amparem e protejam seu coração trago o recado ao nosso Adriano de que Dona Judite está muito bem acolhida na vida espiritual me sinto livre respirando bem e novos ares um ar mais puro e leve quando posso vou até a casa em uma tuba e olho à frente nos jardins e sentir Deus na natureza é assim que deixo o meu coração vivo aqui nestas folhas com muita saudade de nossas macarronadas nos belos domingos sua mãe com minha bênção T.T. Teresinha Espígula Risse pessoal é a lembra da minha sogra eu nunca falei com o Orlando das minhas filhas eu nunca falei com o Orlando da casa da praia eu vim já há bom tempo aqui na casa que hoje meu coração minha esposa falou pede da sua mãe a dona Judite eu vim buscar minha sogra porque minha mãe faz um tempo que faleceu e quem criou minhas filhas enquanto eu e ela trabalhava foi a minha sogra então hoje eu pedi e olha que veio aqui ó sou muito grato obrigado que Deus te abençoe o da lema a gente te esmolça minha filha Paula filha filha meu amor é sua mãe aqui abraçando com muita alegria tenho que tenho que conter a emoção porque a vida é linda e maravilhosa tudo perfeito na obra de Deus estou maravilhada com o que sinto do que eu vejo e é bem aquela notícia que eu lhe disse antes do AVC que me veio e assim confirmo o que lhe digo e por isso eu também adianto que chegar tem que ser no momento certo e eu vim na hora certa para na hora certa para os que muitos os que na hora certa para os que muitos chamam será que existe e o que tem um pouco de fé pergunta será como é por lá assim vejo que não existe tantas ficções e invencionistas nos filmes e séries seja como a fonte seja como for esta comunicação estou maravilhada com as condições que eu encontro aqui mais bela na natureza mais cor bonita me sinto muito sensibilizada e gostaria de dizer que a paz e a calma devem acompanhar porque não existe afastamento em nossas vidas só estamos em diferenças de vibrações como foi explicado aqui filha eu te amo a todos nossos com a saudade que é tão forte mas é um sinal de amor que nunca irá se acabar que você possa neste reencontro sorrir com mais beleza que o seu sorriso lindo pode embelezar a vida em seu entorno quero lhe lembrar daquele meu jeito quando lhe apontava com o meu joinha mas que era o meu carinho daquele momento às vezes não queremos falar desejamos expressar com sinais agora quero sim com toda delicadeza puxar sua orelha se é que é possível puxar uma orelha com delicadeza então escuta cuida das plantinhas da mamãe eu cuidava delas com tanto carinho como se fossem e eram minhas amigas e filhinhas sabe eu comento isso para dizer por elas podemos acionar nossas lembranças e sentirmos um aperto um aperto um aperto da outra estamos juntos dá para perceber não é com todo o meu carinho e coração saudoso a sua mãe sempre Dalé Martins Rosa agora 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 eu vou chamar a mãe da Mariana permita esclarecer o tempo é controlado pelos espíritos não é nenhum de nossos familiares virá aqui escrever Paulo Estevão 2 tudo é sobre o controle da espiritualidade a jovem aqui estava programada para a leitura mas no cálculo da espiritualidade na resistência do médium porque aqui não é um notebook que está sendo digitado aqui é um médium que tem sistema circulatório tem coração tem rim não é? sente cansaço etc então o médium tem um limite também que precisa se impedir precisa ser compreendido plano espiritual sabe o que a minha máquina pode aguentar eles não vão aqui trazer 50 mensagens para depois eu ir para o hospital né? porque mediunidade é algo complexo é a ciência espírita então a espiritualidade quis dar um jeito até lá eles tem um jeito então eles fizeram um acordo com a tua filha que ela gostou também da proposta dela trazer a mensagem foi um equívoco da equipe era para ser lida lá porque era uma surpresa dela para você era uma surpresa que ela ia fazer ali porque de praxe isso não acontece eu leio a mensagem aqui mas ela ia fazer uma surpresa para ti ela é maravilhosa né? e ela arrumou um jeito de fazer uma surpresa para você e para não se estender na carta que ela vai ainda ver mais detalhes o que que ela fez? ela trouxe um apontamento que eu vou ler aqui porque a sua filha não é vamos dizer a palavra se encontrar a palavra me perdoe se eu lhe encontrar a sua filha é muito sensível e a dor do outro ela se motiva muito com o sofrimento do outro e quando ela viu os espíritos que iam comunicar correto? e ela estava na programação então a espiritualidade equacionou o tempo vocês estão entendendo? correto? não foi uma mensagem quer dizer você vai ter que dizer mas não foi uma mensagem extensa mas traz detalhes você confirma tudo aqui? tá e ela cedeu o lugar dela para a próxima mensagem eu sabia que isso era possível porque ela é assim mesmo se ela vê que o outro não tem uma dor ela realmente olha só quer dizer na realidade não foi só surpresa foi hoje falando com a mãe foi uma forma dela trovar que é ela além da carta né e aí essa próxima carta família que vai receber guarda bem aqui para depois não sei se abraçar nem aí porque a filha da Maria Mariana né cedeu para que a carta fosse mais extensa do outro ok? tá bom? então eu vou ler aqui ela escreveu rapidinho dentro de foco e mamãe Michelle e mim a vida é cheia de surpresas e dia pronto essa que era para ler aqui na hora né voltarei para mais notícias mas preciso por dever de consciência ceder meu lugar mas quero lembrar os banhos de piscinas e tanta sintonia entre nós apesar dos títulos que eu é o é o é o é o é o às vezes tem as as diferenças naturais te amo sigo a vida sigo a vida segue aviso Rogério que Dona Alca veio aqui e deixou sua presença pela família de vocês família é grande aí ela me falou se fosse escrever nome por nome eu ia achar de amanhã então eles escolheram a Dona Alca mãe receba o meu coração que pulsa no seu coração até breve deixe os fez aqui umas estrelinhas Mariana Mariana Martins fez um coração você pode pode mostrar isso Mariana 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 assinatura dela minha filha gente ela é uma alegria pessoa mesmo e muito esperta determinada sabia que de um jeito ou de outro ela ia chegar no Orlando eu falei filha dá um jeitinho e aos aos 12 anos ela desencarnou apareceu um tumor no quadrilzinho dela espalhou por um pouco e ela vai embora então isso foi em 2021 e a questão da piscina é porque ela nadava igual peixinho ela vivia em água piscina a parte a parte a vida dela era nadar então é isso Dalles Dalles Guilherme Rupa Aplausos Vovó, Vovó Vanda, Titia Luciana Eu vim com vocês Desde que saíram de casa Com aquela que me fez chamar de Tia Ana Ela é muito bacana, muito querida E com suas mãos sobre as minhas mãos Ela me incentiva e me ajuda a trazer notícias Não se preocupe, estou recuperando bem E tenho recebido boas palavras Para não cair em desespero e preocupação Papai Leonardo Sempre será para mim motivo de preocupação e cuidado Eu sei que vocês estão preocupados comigo Devido aos meus momentos finais Colado em meu pai Porque no fundo eu sabia Que não sairia daquela imobilidade Com aquela doença tão repentina Que foi me deixando tão parado Sem poder reagir Tia Ana e os médicos que me atenderam aqui Têm me explicado que preciso ter paciência Para ser um menino educado e calmo Para entender todas as coisas nesta vida Inclusive a doença que vivi E que Tia Ana me ensina como ser numa escola Que eu e vocês devemos aprender Estou aqui super elétrico Em vários momentos Os orientadores daqui me pediram desacelerar É aquele jeito do Tales Sem parada Respondo que eu já estou andando Caminhando e assim vencido Aquela doença que algo veio nos ensinar Vejo Tia Ju chorando tanto Que pareço estar sonhando Lembro dos meus tios Eduardo e Adriano Pela Penso na turminha De meus amigos Aqui Saudade Mas vou aceitando Tudo direitinho Aqui tenho outros amigos Algo tão bom para mim Lembra Vovanda E Tia Lu Que eu me aproximava Dos nossos amigos Na escola É assim É assim aqui também Eu estou me preparando Para ajudar melhor o papai Leonardo Porque no fundo Pai não é feliz do jeito que está Daqui vejo melhor como o pai Léo Pensa e sente Que luta papai faz E eu vou ajudar ele na clínica E desejo que o pai continue pensando em mim E sentirá minha presença Alisando sua cabeça Dando-lhe arrepios Lembro com carinho De meus vídeos gays E aqui tudo vai continuando Com melhores condições de viver E estar em paz comigo Com todos os sonhos vivos Sou o filho que não esquecerá De minha mãe José Nau Porque Tia Ana Tem ensinado A ver que mãe é uma beleza de Deus Seja com todas as dificuldades Que tenhamos encontrado O neto e sobrinho E filho com vocês Tales Tales Guilherme Cumpa Daiane Daiane Malsésia Télez Aplausos 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 Minha irmã Daniela Marcos querido É nós aqui Fazendo festa Para que a vida renasça em nós De alegria com esperança É tanta coisa para dizer Mas estou tentando manter a ansiedade em controle Mas estou e estamos aqui com aquela emoção De vê-los em busca de notícias Não deixemos qualquer aflição nos envolver E aceitemos a ordem que vem de cima Estou aos poucos trabalhando a surpresa daquele dia Quando caí batida pelo infarto E só soube melhor deste lado O que de fato me aconteceu Adianto que não sentia nada naquele dia Como dias anteriores Que pudesse me chamar a atenção E buscar a presença de um atendimento médico Qualquer alerta mais forte Eu pediria apoio e socorro Não podemos deixar qualquer inaceitação Envolver nosso pensamento Tenho sido orientada por Vó Maria Quem me acolheu com bondade e ternura Vó Maria tem sido meu colo Meu apoio ouvindo minhas dúvidas E sua paciência tem me ajudado A vencer as saudades que enfrento Com mais paciência e aceitação Beijo quente a mamãe Fátima E nosso pai Francisco Que eu me ure Meu filho fique em pé Forte Não se sentindo deslocado Estarei com você sempre filho Peço a você Dan Que seja a mensageira De minhas salvações quentinhas Ao nosso Diego Ao nosso Daniel E a nossa Dara Nossos irmãos Que não nos falte A energia boa Desejo ver em casa Em festa Com muito samba E festa Quero ver todo mundo Dando passinho de alegria Lembra de mim Com a curtição Nas festas Em família As suas orações Me chegam E me fazem bem Beijo Dan Mamãe Papai Com força Outra Aqui somos Como éramos aí A cabeleira Me acompanha E me vejam ainda Dando aquele movimento Com a cabeça Jogando os laços Do cabelo Só estou querendo achar O meu creme Aqui Vou pedir pela internet Aqui Que Deus nos abençoe E nos dê forças Valeu Dan Por vir até aqui Olha Sei que é um esforço Estar na fila Que organizamos Mas penso Que isso é pra todos nós Olha Sei Que é um esforço Estar na fila Que organizamos Penso Que os estágios De sofrimento Que Jesus Passou Até chegar Na cruz É uma fila Mais dolorosa A irmã Com carinho E muita saudade Com milhões De beijinhos É eu Daí Daiane Balcésia Franz